O nosso irmão Francisco postou ainda há pouco a respeito da história de José, né? Eu queria dar uma breve palavra a respeito de José. Como nós sabemos, e o áudio conta a história de quando José, ao interpretar o sonho de faraó, foi liberto da prisão e de prisioneiro passou a ser o número dois sobre aquele império, né? O Egito dominava sobre outros países e era um verdadeiro império na época. Não tão quanto Babilônia, Pérsia, mas um império. Bom, qual foi o sonho que José interpretou? O sonho das vacas magras e das vacas gordas. O faraó sonhou que via sete vacas gordas, vacas bonitas, bem-nutridas, fortes, que saíam da água e essas vacas eram devoradas por sete vacas magras. Vacas horríveis, horripilantes, vacas desnutridas, mas que comiam, engoliam as sete vacas nutridas. E José afirmou para... também tem o sonho das pigas, que é a mesma coisa, né? Então, José afirmou para o faraó que haveriam sete anos de fartura e sete anos de escassez. E que o faraó deveria construir grandes armazéns para colocar ali o trigo, o alimento, para que não só o Egito pudesse passar pelos sete anos de fome, mas que enriquecesse vendendo comida para todos os países do mundo conhecidos naquela época. Dito e feito, assim como José falou, aconteceu. O que que isso tem a ver com os nossos dias, tá? Eu não vou comentar a respeito do Brasil, porque nós já temos comentado há tantos anos, mas eu vou ser bem sucinto. O nosso país está falido. O rombo fiscal que o Temer provocou no nosso país já é trilionário, trilionário em reais. E 57 estatais estão agendadas para serem vendidas. Ou seja, o nosso país está sendo vendido, está sendo rifado. E mesmo o nosso país sendo vendido, as principais estatais, Correio, Eletrobras, etc., isso nem de longe vai pagar o rombo que o Temer está provocando no país. Esse maldito homem está destruindo o nosso país, tá? O próprio Satanás está presidindo o Brasil, porque esse homem é um satanista, é um adorador de Satanás, e ele faz isso consciente, tá? Ele faz isso consciente. É um homem que é muito mais do que endemoniado. Ele é uma pessoa possuída completamente, adorador de Lúcifer. Então, ele está sendo um instrumento para destruir o nosso país. Nós que somos o povo de Deus desse país, não lutamos para que Cristo fosse cabeça. Então, Cristo falou assim, então tá bom. Vocês querem o diabo para ser o cabeça? Então o diabo vai ser o cabeça. E o diabo é o cabeça do Brasil, na pessoa do Temer, tá? Se você ainda não percebeu isso, lamento, mas você está com sérios problemas espirituais. O homem é satanista. Satanista. Isso muito antes dele ser presidente. Muitos anos antes dele ser presidente, já tínhamos denunciado isso, ok? Nós e outros, né? Então, o que eu quero lhe dizer? Nesse momento, você deveria estar juntando dinheiro, tá? Mas não juntando dinheiro nos bancos, porque os bancos, as contas bancárias serão confiscadas. Confiscadas. Não só no Brasil, mas no mundo. Por isso, haverá um confisco mundial. E esse confisco está muito próximo de acontecer no Brasil. Isso aconteceu na Grécia. Se você quer saber, nós já falamos isso por várias vezes. Quer saber o futuro do Brasil? Olha para a Grécia. A Grécia deu a Olimpíada, se afundou em dívida. O sistema financeiro grego faliu. E a Troika tomou conta do sistema financeiro da Grécia, congelando as contas bancárias. Permitindo que as pessoas sacassem ali todo dia um pequeno valor para que elas não morressem de fome, tá? O Brasil está caminhando para isso. Eles estão falindo com o Brasil para que o sistema financeiro mundial tome o controle do nosso país. Controle completo. Inclusive, sobre o sistema financeiro. E haverá confisco de poupança e quantas correntes. Então, conselho que eu lhe dou. Esse conselho já é antigo, mas procure entender como que o Bitcoin pode lhe ajudar, tá? E comece a transformar parte dos Bitcoins em reais. Saque esses valores do banco e comece a guardar em notas. Dinheiro físico na sua casa. Comece a juntar dinheiro na sua casa. Saque todo dia lá um valor e vá juntando dinheiro na sua casa. Porque vai chegar uma hora que você vai tentar. Se tiver dinheiro no banco, você vai tentar tirar e não vai poder. Ok? Olhe a Deus. Peça que Ele confirma as minhas palavras e aceite o conselho que eu estou lhe dando. A situação vai se agravar. Infelizmente, vai se agravar. Não 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 vai se agravar. Obrigado.